E aí galera de LG Região, nós somos a Queen, Tremundo do Brasil! Viremos convidar todos vocês dia 25 de março, uma grande festa, um evento beneficente para o banco de sangue e 82 anos do clube do comércio, uma grande festa, vai ser imperdível, venha cantar e se emocionar com a gente é um som de Queen, ok? Nos vemos lá! We will, we will, rock you!